Fala galera, seguimos aqui nesse segundo dia da COBEXPO, a feira está top, está incrível E agora nós vamos receber mais uma vez um dos maiores nomes aí do esporte, que realmente o cara está dominando o mundo cada vez mais E eu estou ligado que irmão, esses projetos que você está fazendo aí, só vai crescer irmão, pode ter certeza E até Elon Musk já está de olho em você, Elon Musk já falou, mano eu vou levar o Adalberto lá para Marte também Para poder cuidar desses bagulhos lá, que no preto vermelho não vai dar essas palhaçadas não, tá ligado? Grande Adalberto, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, meu irmão Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes que estão aí, que acompanham Já venho pela segunda vez aqui, o ano passado estivemos aqui no CBF Expo, esse ano estamos no COBEXPO Com esse trabalho maravilhoso que veio mover, que vem aí para fazer a equidade racial no futebol e no esporte no todo Irmão, conta para a gente, você chegou, tem o que, duas semanas, uma semana que você chegou de Portugal Que você foi mediar lá também um evento voltado, galera, vocês não estão entendendo Não foi tipo você criar aqui a COBEXPO, que tem várias palestras e o Adalberto veio aqui e deu uma palestra sobre o racismo Não! Houve um evento em Portugal 100% voltado para isso, né? Como que foi essa experiência, meu irmão? Uma experiência única Pela primeira vez no mundo nós conseguimos colocar um painel com cinco dirigentes pretos Para palestrar-se sobre o racismo e a importância do antirracismo no esporte e na sociedade por um todo Então, fazem 15 dias que estou no Brasil Vim fazer esta palestra no dia de ontem aqui no COBEXPO Juntamente com medalhistas olímpicos, com o Marcelo do Observatório do Futebol Com o Euler, presidente do Mover E para nós é muito gratificante mostrar que existe sim o racismo estrutural dentro do esporte Dentro da sociedade e nós iremos combater isto educando e dando oportunidade Principalmente capacitando cada vez mais as pessoas pretas para poder chegar nesses cargos diretivos E com isso tornar essas pessoas referências para os futuros que virão Com toda certeza! Uma coisa bacana da palestra que você deu Eu não lembro se foi o Euler que soltou essa fala ou se foi o Marcelo Que foi exatamente sobre a falta de dirigentes negros Realmente falou bem sobre isso Então, isso realmente é importante A gente sabe que tem toda uma burocracia Quando algum preto tenta subir de cargo ali A gente sabe de toda essa parada Inclusive agora também está essa polêmica envolvendo o Vini Júnior Por que o Vini Júnior não está na lista dos melhores Bom, a Champions League foi Vini Júnior 100% E aí está toda a galera falando Mano, o Vini não entrou na lista por conta de toda essa batalha racial que ele está enfrentando E a tendência realmente é a gente continuar batendo de frente E os caras querem diminuir cada vez mais, né irmão? A realidade é nua e crua O Vini falando de futebol em si O Vinicius não está na lista Porque ele bateu um combate que Infelizmente Para o mundo é normal Isso não é crime Você deneguir uma pessoa pela sua pele Não é crime Virou Era motivo somente de chacota Então Foi claro Que a UEFA mostrou Que as pessoas que virão Falar sobre racismo Serão punidas O que cabe a nós Dirigentes Fazer em relação a isso É dar apoio É dar apoio Como o presidente de Hinaldo Deu o apoio a ele Como o presidente de Hinaldo Juntamente com a Federação Espanhola Fizeram um jogo Na Espanha Falando de racismo Com todos os atletas Espanhol e brasileiro Usando E não é só falar É o que está se fazendo A CBF no dia de hoje Está mostrando para o mundo Que sim É possível combater o racismo Desde que se faça um planejamento Que faça as coisas Na ordem correta E mostrando para todos Que todos Independente Branco Preto Amarelo Vermelho Somos pessoas Somos pessoas E cada um tem a sua habilidade Que papai do céu Deu para cada papai do céu Alá Os seus orixás Ou que seja Deu para cada um Então É isso que nós estamos Comover Com a CBF Buscando A equidade racial E não só racial De gêneros também Então É uma batalha Grande Hoje nós estamos Aí Palestrando Brasil Europa Volto daqui Dez dias Para Portugal Novamente Tem uma nova palestra Sobre racismo No Global Futebol Manager É Tem palestra Na Ásia também E as coisas Estão andando E estamos Eu gosto Até de falar Que o Willer Nós estamos Nós já não estamos Mais engateando Nós já começamos A levantar E começamos Dar os primeiros passos Não é só no Brasil É no mundo Com toda certeza Cara Uma coisa que eu fiquei pensando Uns anos atrás Muitos anos atrás Na verdade A Inglaterra Chegou a ficar Cerca de dez anos Não só a Inglaterra Como também os clubes ingleses Chegando a ficar Cerca de dez anos Sem disputar Qualquer evento Fora Da Inglaterra Então ou seja Copa do Mundo Esquece Champions League Esquece Não tinha Ice Não tinha Manchester City Tinha ninguém Ninguém participava Por conta Dos hooligans Então falam Ou vocês acabam Com os hooligans Ou vocês vão ficar Internamente banidos Aqui do futebol Caberia uma punição Dessa também Para os clubes Nos quais As torcidas Acabam acarretando Esse ato de racismo Por exemplo assim Ó Vamos tirar ponto Vocês vão cair Tantas posições Na tabela Ó Aconteceu aqui Ano que vem Vocês não jogam Pode ganhar o que for Vocês não vão jogar aqui Caberia uma punição Dessa também Meu irmão Sim Sim A Inglaterra Ela é o Hoje É o país Menos racista Dentro do futebol Tem os blacklists Também Como o Malver Onde o Malver Se inspirou Nesse movimento Que chama Blacklist lá O racismo Na Inglaterra No futebol Que é onde eu atuo Com mais frequência Ele é punido Severamente A pessoa Ela é banida Dos estádios Ela nunca mais Entra num estádio Caso ela Seja pega Fazendo racismo Dentro Ou fora de campo Se for num evento De futebol E ela for pega Fazendo atos racistas Essa pessoa Ela é banida Dos estádios E com O que você citou Com os hooligans Foi a mesma coisa O que aconteceu Para você Evitar A violência Dos hooligans Que foi O torcedor Mais violento Do mundo Dentro do estádio De futebol Eliminando Eles do futebol Eliminando Os clubes Que aceitavam Eles Dentro do estádio De futebol Então você Teve que punir Severamente Infelizmente O ser humano Ele acredita Nas leis Quando ele É punido Não é só Que ele é punido Quando se cumpre A lei Entendeu Então Nós temos Diversas leis Em todo o mundo Sobre racismo Mas não é Cumprida O Marcelo Falou muito bem Ontem Foi se falado Várias vezes Já Nós temos Leis Nós temos Regras Mas as regras Não são cumpridas Entendeu Como o Marcelo Citou No caso Aqui no Brasil Do Celsinho O ano passado Com o integrante Do Brusque Fala As pessoas mais engajadas No mercado Isso eu só vim dar um oi Não, não É mais engajada Mas só que esse cara De tudo que nós estamos falando aqui E desculpe Esse cara Foi o cara que deu oportunidade Do movimento Estar falando E ter esse engajamento Começou o ano passado Com ele dando a oportunidade Do mover Que nós saímos Para Portugal Que nós saímos Para a Europa Que nós estamos em Londres Porque a pessoa De oportunidade Então é a oportunidade Que se dá Para mostrar a captação De todos nós E combater o racismo Muito obrigado Marcão Publicamente Por isso aí Tamo junto Tamo junto Eu acho muito legal O movimento Eu acho que é importantíssimo Eu acho que o país Precisa disso E o trabalho que vocês fazem É sensacional Parabéns a você E aproveitando Ah eu pedi o pinho Ó ganhando até presentinho Aqui ó Vai colocar Ó isso aqui Colocou o pinho Aí sim Olha isso Muita honra Muita honra Eu vou colocar O pinho no marcão Que é o cara que Abriu portas Realmente para o mover É E não é É porque Ele sabe Tudo que Significa Ele conheceu A minha história Ele sabe De onde eu vim Como eu vim Como eu lutei Para poder estar Nos dias de hoje Hoje como Um dos maiores Agentes de futebol Do Brasil Sendo referência Para muitas crianças Ele conhece a minha história Esse cara Conhece a minha história Lá do início Dos anos 2000 Obrigado por tudo E eu trabalho E o trabalho desse cara Aqui também É monstro Voltei por todo Sozinho E vamos embora Sozinho Vamos embora Vamos embora Parabéns Obrigado mestre Tamo junto Deus abençoe Atrapalhou nada Só brilhantou Essa entrevista Contou muito mais Marcos Com toda certeza Bravo Você tá Mano É isso cara Eu adoro Quando esse tipo De invasão Acontece Porque mostra Realmente que tipo Não estamos Sozinhos Nessa luta Não Não O comitê Olímpico Brasileiro Tá engajado Nisso E vai bater De frente Sim Até porque Cara Vamos lá Ah vamos Porque é beleza Vamos lá Quem que é o rei do futebol Pelé Pelé o que Branco Preto Quem que é o rei do basquete Segundo a história É o Michael Jordan Pera aí Segundo a história Então o que Então quer dizer Então pera aí Calma aí Então quer dizer Michael Jordan Lebron James Lebron James Michael Jordan Tá um negócio maluco aí Vamos colocar Ambos pretos Ambos pretos Ambos pretos Ainda falam também Do Kobe Tem o Kobe Ainda falam também Do Kobe É Vou falar pra você Que entre os cinco Maiores jogadores De basquete Hoje Quatro são pretos E um branco Então tipo assim Colocando Colocando Via os americanos É Isso é Via os Oscars Exatamente O nosso Oscar Não sou eu que tô falando São as referências Do basquete no mundo Que fala que O Oscar É um dos maiores Jogadores de basquete Já visto jogar No planeta Terra Inclusive Esses dias aí O O Shaquille Deu uma entrevista Falando assim Mano Se eu tivesse aceitado Os lances níveis Aí sim Eu seria Comparado ao Oscar Mas como E tudo Não tem como Me comparar É o cara É outra pegada Então ou seja Mano A referência toda É preta Toda referência Realmente É preta Então não dá pra entender É porque é histórico As referências são pretas Porque na realidade Tudo que veio Com toda a história De escravidão Com toda a história que teve Sempre foi dado Ao negro Ou ao preto Nada Então O que que começou a se dar Aos profissionais pretos Vamos dizer Primeiramente Ao esporte Com muita dificuldade Com muita Mas A potência E a resistência Da musculatura E uma série De outras coisas genéticas Facilitou Para nós pretos Estarmos Nesses estados De destaque Nos esportes Nas coisas físicas Isso facilitou Muito Para nós Nos engajarmos Nos esportes E você pegar Esses esportes Aonde Que o preto Ele é destaque Você vai ver Que são esportes De baixa classe social De baixa classe social Exceto A Fórmula 1 Que a Fórmula 1 Já é elitizada E quem que é O maior nome agora também Mas você também tem Você tem o Hamilton Na Fórmula 1 Considerado como Ele é o maior piloto Não é considerado O maior piloto Mas os números dele Mostram que ele é O maior piloto Da história Tá Se comparado Se comparado Com o Senna Que teve A sua vida Interrompida Na onde ele mais amava Mas nós temos Tiger Woods No golfe Que também é um esporte Semamente elitizado Mas é aquilo É que o Mover fala E que eu estava falando Anteriormente Se você der A oportunidade De mostrar para as pessoas O quanto somos capacitados Nós iremos levar sim É lógico Não vai ser Todo branco Que vai ser Campeão do mundo Também não vai ser Todo preto Todo amarelo Todo azul Que vai ser É a capacidade De cada ser humano De mostrar O que tem de melhor Então aconteceu isso No esporte Nós entramos E acendemos Aconteceu isso Numa sociedade Ninho Todo Tá Na onde A educação A qualificação Está levando Novos profissionais A novos estágios Então Tudo Aquilo que eu falei Agora para o Marcão É oportunidade Se uma pessoa Não der oportunidade Para a outra De novo Independente De classe social Independente De gênero Ou de raça Se você Der oportunidade Para o ser humano Ele vai mostrar No que ele tem capacidade No que ele é qualificado E o que ele pode fazer Se você tirar O preconceito Das pessoas Nós vamos ter Uma sociedade Inúmero Mas infinitamente melhor Com toda certeza Eu acho que Cara Isso realmente Foi outra aula Que você deu aqui Ano passado Você já tinha dado uma aula Hoje você deu outra aula E cada vez Que a gente se encontrar Que for falar Sobre esses assuntos Vai ser cada vez mais Uma aula realmente Então galera O mover Presta atenção O mover Está chegando com tudo Está chegando não Já chegou com tudo Na verdade é uma só Já chegou com tudo Está aqui com o apoio Da CBF Está com o apoio Do COB Que é o Comitê Olímpico Brasileiro Na luta contra o racismo Então a gente não Realmente não pode Deixar isso passar E não é só preto Que sobe racismo não Esses dias eu vi um vídeo De um jogador Se eu não me engano Foi na Austrália Ou foi na Inglaterra De rugby Que uma Cara branco Também No time adversário A moça Simplesmente pegou E chamou ele de macaco Ele se indignou Com aquilo Ele parou o jogo Parou o jogo E chamou as autoridades E falou Essa moça Me chamou de macaco Ela me ofendeu E aí Cara Expulsaram a mina Também do jogo Aí falaram Pô Mas pegou pesado Porque era uma criança Ele falou Não interessa Se é criança ou não Vai começar a responder Agora pelos atos Mas é de criança Mas acontece tudo isso Tudo basta de educação Ninguém Eu brinco muito Nas minhas palestras E falam para todo mundo Todo mundo nasceu Chorando Sem roupa Sem saber de nada A única coisa Que todo mundo nasceu Sabendo Era mamar Ponto Tudo que foi passado Para toda a sociedade For nós Ser humanos Que fizemos Foi o pai Foi a mãe Foi a avó Foi a sobrinha Foi a comunidade Num todo Então Se a pessoa É racista Se a pessoa É homofóbica Se a pessoa É porque Alguém ensinou Em algum momento Da vida dela Aquilo Ninguém Nasce Sendo Absolutamente Nada Ele vai descobrir Com o tempo O que ele tem De melhor Ele vai descobrir Com as informações Que é passada A ele O que pode O que não pode E é só assim Voltando E punindo Desde criança Num ponto Ah uma criança pode Porque a criança pode Hoje Ela gera Na outra criança E assim Forma Algo que você Não tem como segurar Depois Então É educando Da criança Que nós vamos conseguir Fazer Uma sociedade Respeitosa Para com todos Sem mais Rapaziada Adalberto Almeida Brabo demais Você é louco Irmão É sempre uma honra Encontrar você Estou sempre acompanhando Também estou fazendo Parte do Mover Também estou fazendo Parte do Mover Vou estar mais ativo Também a partir do ano que vem Muita coisa mudando Você sempre está ativo Você com o seu canal Mostrando Trabalhando Se dedicando Você está mostrando A sua qualificação Você está sendo Inspiração Para alguém lá atrás Não é porque Nós estamos com cargos Altos ou baixos Que nós não somos ninguém Nós somos motivações Sempre Você está Saindo da periferia Te conheci Lá em 2008 9 Lá atrás Na periferia de Caieiras Fazendo o jogo Do Marcos Assunção Fazendo as coisas Você Com o seu canal Com a sua câmera Vai para cá Vai para lá Cobre os eventos Esportivos Os eventos festivos Os shows Com o seu trabalho E você gera Pode ter certeza Que alguém que está Atrás Daquela telinha ali Está olhando para você E falando Um dia eu quero ser Igual o Jefferson Você pode ter certeza disso E não se menospreze Jamais Jamais Todos somos importantes Para a sociedade Não vive O rico Não vive sem a pessoa Vim pegar O lixo dele Porque ele não tem capacidade Então ele depende De alguém Entendeu? Não importa Não importa a situação Estato que você esteja Todos precisam De alguém Em algum momento Dinheiro Não te faz Tudo Ele te traz Muita coisa Mas não te faz coisa Ele pode comprar Alguém para trabalhar Para você Se você não quiser fazer Exatamente Entendeu? Então você vai depender De alguém Sempre Cara Eu fiquei até emocionado Agora Primeiro com o Marcão Aqui falando aquilo Para mim Porque foi a segunda vez Que a gente se encontrou Que ele também estava aqui Ano passado No evento da CBF E muitas vezes A gente pensa Ninguém está vendo a gente Ninguém está olhando Para a gente Mas na verdade Nós somos mais vigiados Até do que esses caras Que estão vindo palestrar Aqui Que tem história A galera está mais de olho Para a gente Do que tudo Então Ouvi o que o Marcão Falou de mim E ouvindo as suas palavras Agora para mim também Realmente é muito gratificante Mostra realmente Que eu estou sim No caminho certo Que é tudo Uma questão de tempo É difícil Ninguém falou para mim Também que seria fácil Mas a gente está indo para cima Ontem eu entrevistei Um ministro do esporte aqui Está maluco Entrevistei o Michel Temer Nesses dias E quantas pessoas Que estão hoje Em cargos De televisões altas Querem fazer isso Que você fez aqui Pois é Então não se menospreze Você é capaz Você está com o seu canal Há mais de 5 anos no ar Entendeu? E é sim inspiração Para outras pessoas E você é uma inspiração Para mim Você sabe disso Sabe o carinho Que eu tenho por você Sempre Desde o primeiro dia Que a gente se conheceu No jogo do Assunção lá Sempre me tratou Com muito carinho Com muita educação Então tudo isso aqui É recíproco Amo muito a sua vida Você é um cara sensacional Falo sim Faz parte da minha família já Entendeu? Então mano De verdade Parabéns por todo o trabalho Por toda a história Com toda a certeza Irmão Deus vai te levar Para lugares Onde tipo Fala mano Aqui jamais entraria Vai entrar Vai entrar Entendeu? Vai entrar Que a galera vai falar Mano Não é por nada não Mas eu acho Quem tem Vai ser importante Que todo mundo já ouviu Vamos trazer para cá Vamos trazer essa parada Para cá Porque a gente também Tem que estar junto ali Porque senão Vai dar ruim para a gente Eu estava aqui Outros bastidores Que está acontecendo Eu estava em 2021 Franzinha Pimenta Alcoate Psicóloga também Mora na Alemanha Brasileira Um trabalho fantástico E eu estava em Portugal No Global Football Manager De 2021 Sentado com ela E com a Ana Na mesa Quando eu falei Para ela Para ela Em outubro 2021 Eu falei para ela Eu vou fazer um movimento De equidade racial Que você vai ver Que eu vou estourar Em tudo quanto é Lugar do planeta Ela falou assim Vai Vai Porque precisa E é isso que está Está aqui Que não deixa Aqui eu mentir Sentado Eu Ela e a Ana Em uma mesa No Global Football Manager Que saiu A ideia De fazer algo Que está estourado Hoje Hoje No Brasil E já E já estamos Rodando aí E já no mundo Eu já gostei dela Porque ela já está usando A camiseta do Bayern de Mureka Que já ganhou pontos Comigo Por conta disso Entendeu E ela também está Com dois livros Aqui Vai fazer Segundo livro Ela lançou Ano passado Esse aqui Espera aí Esse aqui Foi o primeiro Atletas de Elite Vamos mostrar A capa dele Aqui Galera Aqui Atletas de Elite Procurem aí Está Da Francisca de Lima Os Segredos E a Força Mental Do Atleta Brasileiro Sensacional E o segundo livro Que ela está lançando Ela veio para o Brasil Para lançar Veio para o Brasil Para lançar Esse aqui Mentes de Campeãs A Resiliência E a Força Mental Da Atleta Brasileiro Então você ia ter um livro Voltado para o público masculino E um livro Voltado para o público feminino Só que não Isso aqui é um livro Voltado para a humanidade São dois livros Voltados para a humanidade Então está aqui A capa também Do segundo livro Procurem aí Porque isso aqui Realmente é história Isso aqui vai fazer Muita diferença Na vida de todos nós E agora vem os treinadores E agora vem a vida Os treinadores também É isso Vem os treinadores Carlos Alberto Parreira Bernardinho E mais alguns segredos Os treinadores Ela estava para fazer Um evento agora Sobre isto No CDA No CDA Do Rio de Janeiro Teve por alguns motivos Teve por alguns motivos aí Teve que ser adiado Mas em breve Franzinha Mas vai acontecer Vai acontecer Já está tudo certo Para acontecer Mas em breve Sairei a data Aí eu te aviso E comunicando Todos os seus Me avisa sim Porque eu também faço questão A JN faz questão De estar nesse evento No Rio de Janeiro também Pode contar com a gente Lá fazendo essa cobertura Vamos para cima do problema Vamos para cima do problema De verdade Então de verdade Quero parabenizar ambos Pelo trabalho Pelas histórias Vai ser um mestrante também Vai falar Vai falar do nosso projeto Vou ver Que maravilha Hoje 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 só tem lenda Vem aqui Vem aqui Mais uma Eu sou um cara Que eu sou iluminado por Deus Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Eu vou falar uma palavra Ele vai falar assim Qual camiseta que eu usava Em 1996 Você brincava comigo Pô Camiseta fila Hã? Uma camiseta 100% 100% legal 100% legal E ele sempre me falava Ele brincava comigo O que isso e aquilo Sabe por que eu sou isso hoje? Porque esse cara me inspirou Esse foi o primeiro manager Eu era atleta Ele foi o nosso manager Quando eu treinava com o Pedrão Com o Pedrão Espetacular Social Ele foi o primeiro manager De atletismo No país Eu virei manager Depois Por causa dele E virei empresário De futebol E faço sucesso Porque eu me inspirei Neste cara aqui E hoje eu estou aqui Para assistir a palestra Desse cara Porque eu queria Vem ver esse cara Eu sei Eu sei o que você está falando Vamos lá Obrigado mestre Tamo junto Aguilberto Satisfação sempre Já vou lá Então Aconteceram hoje Várias coisas Vários momentos Assim que A minha vida Passou pelo esporte Comecei no atletismo Passou pessoas aqui Na nossa entrevista Me cumprimentando Falando comigo Que fizeram parte Em algum momento Da minha história Para Vou falar Sem deméritos A ninguém A ser essa pessoa Grandiosa Que eu me tornei hoje Dentro do mercado esportivo Cara de verdade Essa entrevista Ela ficou assim Uma parada Que eu Não esperava mesmo Eu sabia que a entrevista Gostaria ser incrível Mas não que teriam Outras participações Incríveis Além de tudo Esse cara que passou aqui Que poucas pessoas conhecem Aguilberto 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 Foi medalhista Mundial Foi Dirigente do COB Foi presidente Ele que organizou Todo A Olimpíadas do Brasil Rio 2016 Ele que foi o cara que organizou tudo isto Ajudou a organizar A Olimpíadas de Tóquio É muita história É muita história Dentro do esporte No todo Cara, de verdade, maravilhoso De verdade, mas tivemos uma grande aula aqui Grandes homenagens também Então mais uma vez, parabéns por toda a história Deus continue abençoando a vida de todos vocês De todos nós Seja aqui no Brasil, seja na Alemanha Conta comigo, inclusive tem amiga minha que está morando na Alemanha Logo, logo eu estou indo para lá também Para poder visitar E galera, fiquem ligados aí Porque quando sair a data do evento dela no Rio de Janeiro A JN vai, a galera do Rio de Janeiro Já se programa aí também Para poder estar no evento dessa mulher aqui Porque vai ser incrível e claro O mover, movendo o mundo Com toda a certeza na briga pelo racismo Na briga pela igualdade Porque todos nós somos seres humanos Todos nós somos filhos de Deus Independente da religião Independente de tudo Nós somos todos irmãos Estamos aqui com o único propósito Seguir a vida e claro Espalhar amor e felicidade Então mais uma vez, irmão Obrigado pela honra E sabe o que precisar Estamos juntos sempre Eu agradeço, Jefferson Eu agradeço, Jefferson, por tudo Por todo momento que você esteve conosco Por fazer parte do movimento O movimento, o mover é um movimento de equidade racial Sim, mas acima de tudo O mover vem para fazer uma sociedade melhor Essa é a grande meta que nós temos dentro do mover É fazer uma sociedade melhor Sem discriminação de gênero, raça e tudo mais Que puder se evitar para equidade Estamos juntos sempre E você também, Francisca Obrigado pela entrevista aqui também E o que precisar é contar comigo Pode deixar que o ano que vem Quando houver o evento Vocês vão estar participando Com toda certeza Estaremos participando E é isso aí, galera Fiquem de olho nas redes sociais do Adalberto E da Francisca também E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu E daqui a pouco a gente volta com mais